Amós capítulo 4 Ouvi esta palavra. Vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vossos maridos, dai cá, e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, nem que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Armão, disse o Senhor. Vim de Abetel, e transgredi, a Gelgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens, matei-os à espada. E os vossos cavalos, deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Comorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome.